Salve, salve, galerinha! Chegou a hora! Carimbo da Superbancada e ó, momentos engraçados do futebol. Vídeos engraçados pra você agora, afinal de contas, hoje é sabadão, então é o dia de você se divertir. Atenção que a nossa viagem pelo mundo da bola tá começando. E essa semana vamos iniciar de um modo bem animal. A pergunta é, seu cachorro morde ou defende pênalti? Veja esse doguinho paredão, camisa 1, au, 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 hein? Melhor que muito goleiro por aí. Falando em pênalti, muito cuidado na hora de chutar a bola. Pois um chute pode acabar com o jogo, literalmente. Meu Deus, o que foi isso? Foi bola na trave e trave no chão. Desabou foi tudo e o goleirão escapou com o corpo. Foi um chute ou uma pedrada, hein? Agora veja que cena mais linda. O garotinho aí com a bola, brincando, correndo em direção ao gol, prepara o chute. Meu pequeno craque, ops! Foi uma bolada na cara do priminho. Não, não chora, meu amigo. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Ainda teve biquinho no final, hein? Olha as crianças jogando. Sempre tem aquele paizão que acompanha um filho no futebol na beira do gramado, dando aquele empurrãozinho. Eita! Esse aí levou ao pé da letra, né? O filho estava todo distraído embaixo da trave, mas como um gato empurrado defendeu. Porém, no rebote, foi soço do papai e não valeu muito. Fez o gol e olha a cara do pai, hein? Saiu todo revoltado. Escutem aí a risada de quem estava filmando. Alô, torcedor do esporte. Essa agora vai pra você. Sei que a torcida tá revoltada com os gols sofridos nos últimos jogos do esporte contra o Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto. Mas com exclusividade, veja a preleção do Vestiano e do Leão. Olha o que o treinador falou. Tem que voltar pra marcar. Não pode deixar uma abandonada aqui, não. Tem que voltar. Dá logo umas duas chegadas a foto pra ele se ligar e cacete com ninguém pra trás. E o que os jogadores entenderam, hein? Tem que fazer merda, minha gente. Gol contra, a gente não vai fazer um gol contra. Cadê o Zagueiro? Eu quero ver vocês brincando. Como se fossem pelados. Eu quero ver vocês perdendo a bola pra levar gols. É, amigos. Com essas zaga aí, sobe ou não sobe? Subidinha sobe. Sobe, sobe. Ah, legal, amigos engraçados aqui. Todo sábado sabe que tem resenha aqui. Então, faz o seguinte. Deixa o seu like, deixa o joinha, deixa o gostei. Dá essa moral pra gente aí. E faz o seguinte. Olha, vai aqui, compartilha, copia o link. Empurra aí nos seus grupos de WhatsApp. Empurra aí pros seus amigos. Pra galera se divertir no sabadão com os vídeos engraçados aqui do nosso canal. Sempre bom, mas não esquece do like, não esquece do joinha. Isso, importante demais. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.